A Luta Chegou Provas e mais provas sempre virão Não perca o alvo em Deus, ela é a solução Só confia Ele vai fazer o impossível por você Vai tirar do deserto, basta apenas crer Tudo isso vai passar, vai passar Desistir jamais é a solução Espera em Deus, Ele tem provisão O impossível Ele fará, Ele fará Pode cantar o hino que a vitória chegou Ele é teu amigo, é teu ajudador Já preparam a mesa em meio ao deserto Pra você Não tema o inimigo, Deus contigo está Você é um valente, não pode parar Já contempla a vitória que em suas mãos Ele vai entregar Pode cantar Pode cantar Desistir jamais é a solução Espera em Deus, Ele tem provisão Espera em Deus, Ele tem provisão O impossível Ele fará, Ele fará Pode cantar o hino que a vitória chegou Ele é teu amigo, é teu ajudador Já preparar Já preparou a mesa em meio ao deserto Pra você Pra você Não tema o inimigo, Deus contigo está Você é um valente Você é um valente, não pode parar Já contempla a vitória que em suas mãos Ele vai entregar Pode cantar Pode cantar Pode cantar Pode cantar